Olá, bom dia, bom dia querido, tudo bom? Bom dia, minha linda, bom dia para você, minha companheira e meu companheiro. Estamos aqui começando os trabalhos. E começando muito bem, vamos iniciar essa última semana do ano com a energia total, né, Leão? Maravilha. Está acabando, gente, hoje é dia 28. Verdade. E agora é a hora de dar tchau para 2015, para muitas pessoas foi um ano, né, pouquinho mais difícil, pouquinho mais truncado. E aí o Esperança de Dias Melhores, com toda certeza. Enquanto isso, a gente continua revendo momentos muito legais do Revista da Cidade, que a gente mostrou para você ao longo desse ano, que está acabando. O que você separou para hoje, Leãozinho? Ah, hoje eu vou mostrar também a minha visita lá aos bastidores da novela Cúmplices de um Resgate do SBT. Ah, isso foi legal demais. Se você perdeu, está na hora de ver, né, pela primeira vez. Se você assistiu, vale a pena ver de novo, com toda certeza. Bacana. Antes disso tudo, a gente vai lá para o nosso departamento de jornalismo esportivo, porque tem notícias para você nessa segunda-feira também. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia para você que acompanha o Revista da Cidade. A gente começa o nosso giro esportivo falando do craque Neymar. Segundo o jornal Esporte da Espanha, o jogador do Barcelona é a nova obsessão de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. De acordo com o jornal, o dirigente vê Neymar como um atleta ideal para iniciar um projeto esportivo e financeiro no Real Madrid. E ontem, a organização da São Silvestre ajustou os últimos detalhes para que a prova seja perfeita no próximo dia 31. Confira na reportagem de Fernando Gavine. Daqui a três dias, as ruas da cidade de São Paulo serão palco da 91ª edição da Corrida de São Silvestre. E os preparativos para que tudo dê certo no dia 31 estão a todo vapor. Na manhã deste domingo, todo o trajeto da prova foi percorrido pela organização do evento. Nós chamamos de vistoria técnica, que na verdade é um reconhecimento do percurso. O percurso de provas de rua tem a mesma rigidez pela Federação Internacional, que é a EAF, como se fosse uma prova de pista. Então você tem que verificar o estado das pistas, os locais que vão ter os bloqueios. O percurso será o mesmo dos últimos anos. A largada acontece em frente ao MASP e a chegada é no prédio da Fundação Casper Líbero, na Avenida Paulista. Durante os 15 quilômetros do circuito, os corredores passarão por pontos importantes da cidade, como o Estádio do Pacaembu, o Memorial da América Latina, as avenidas Rio Branco, Ipiranga e São João, o Largo do Arouche, Praça da República, Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e, por fim, a temida subida da Brigadeira Luiz Antônio. Durante a vistoria do trajeto, a organização fez cinco paradas para orientar quem vai trabalhar durante a prova. São áreas de risco. Nós identificamos, ao longo dos 15 quilômetros, você tem 10 ou 12 esquinas de 90 graus. Elas já são esquinas em que as viaturas diminuem a velocidade, mas não o atleta, que continua a correr a 20 quilômetros por hora. Então, essa antecedência, você mostrando alguns dias antes, as viaturas podem se adiantar para fazer a curva com segurança. Se para a 91ª edição da Corrida de São Silvestre não houve nenhuma alteração no percurso, a expectativa é que para 2016 algumas mudanças sejam feitas. O tamanho do trajeto de 15 quilômetros será mantido, mas alguns ajustes serão feitos para melhorar a prova para os atletas. A vida para a Caimbu vai ser usada direto na sua totalidade. Aí, evidentemente, quando você abandona algumas ruas de bairro, a Olga, a Margarida, você tem que procurar outros locais para compensar a distância, né? Porque a distância tem que... Aqui na escadaria da Gazeta tem que sempre dar 15 quilômetros. Por hoje é só, Regiane, mas eu volto amanhã com mais notícias de esporte aqui no Revista da Cidade. Um beijão e um ótimo programa. Ok, muito obrigada pelas informações. Bom dia para você e até amanhã. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Leão? A gente já vai voltar com todas essas novidades. O Leão também tem, claro, todos os aniversariantes do dia para contar para a gente. Todos os aniversariantes hoje. E hoje ainda tem a Astral da Semana com o André Inédito para você. E também as previsões, signos, cartas da semana, tudo o que você adora. Por isso, fique com a gente. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho